12h15, não é isso? 12h15, você que tem do outro lado já tá se arrumando pra ir pro trabalho, já devia tá lá, hein? 12h é lá, mas espera acabar o programa, sai umas 12h30 que você ainda chega no horário. Olha só, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. A gente vai trazer agora informações pra você sobre um acidente de trânsito. Uma mulher grávida de 7 meses, de gêmeos, ficou ferida em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira. A batida foi lá na Avenida Mário Ipiranga. A motorista de um carro modelo Honda Fit, identificada como Sibeli Bezerra, acabou batendo no veículo da grávida, né? A Cristina Nascimento, e com essa batida, o marido da Cristina, o Alzimar da Silva, perdeu o controle do veículo e foi bater num poste. A grávida ficou presa nas ferragens e precisou ser removida com a ajuda do corpo de bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde foi atendida e o estado de saúde dela é bom. Ela foi atendida, verificou-se que não tinha acontecido nada nem com ela, nem com os bebês e ela já foi liberada, né? Mas a gente vê aí a gravidade e principalmente, né? Olha só o perigo pior que podia ter acontecido. Agora, o que foi que aconteceu com a condutora Sibeli, né? Do Honda Fit, pra ela ter perdido o controle do carro dela, batido ali no carro da Cristina e do Alzimar e acabar ocasionando esse susto imenso. Um susto louco pra uma grávida de gêmeos, né? Se eu não me engano, ela tava grávida de sete meses e é um susto danado. Ela podia ter, sei lá, entrado em trabalho de parto, mas graças a Deus não aconteceu isso. As crianças estão bem, ela também está bem, estão todos bem. Foi só um susto, mas infelizmente um susto enorme. E aí a gente traz essas informações aí pedindo esse cuidado, pedindo essa cautela com quem tá voltando do feriado, quem tá voltando, como eu tava falando agora pra vocês, quando a gente tava falando do Carnachoeira, pessoa que tá voltando de Presidente Figueiredo tem que ter cuidado. E é por isso que a gente tá acompanhando aí desde cedo como é que tá essa volta, como é que essas pessoas estão retornando aí pra capital e essa volta aí pro trabalho, né? Pro pré-escola, pro pessoal que tá com compromisso aí com a rotina, tá voltando aos pouquinhos. E é isso que a gente tá acompanhando com o Danilo Alves na tela. Isso mesmo, quarta-feira de cinzas e o retorno dos motoristas que foram para o interior do estado, outros estados do Brasil, eles estão voltando pra cá. Cerca de 6 mil carros voltam hoje, só aqui na barreira que dá acesso à rodovia 174 e à M010. Hoje o movimento é tranquilo. De acordo com o Batalhão de Trânsito, a volta dos carros foi mais intensa ontem pela tarde. Quem vai falar um pouco com a gente sobre a volta dos motoristas e as ocorrências é o Sargento Daniel Cruz, do Batalhão de Trânsito. Muito bom dia. Sargento, como é que está sendo a volta dos motoristas para a capital? Tá sendo tranquilo até o presente momento. Tem uns poucos carros retornando. Como você falou, a estimativa é de uns 6 mil carros que irão retornar. Havia visto que ontem voltaram bastante carros devido ao periado terminar a partir do meio dia de hoje. E as ocorrências, Sargento? Tivemos dois veículos apreendidos com restrições de roubo, que foram todos apreendidos na delegacia e, em consequência, devolvidos aos seus devidos donos. Há também as questões de documentação de carro, de veículo e CNH. Existiram ocorrências relacionadas a isso por aqui? Sim, tivemos 28 documentos CRLV apreendidos devido a atraso de licenciamentos e, num total, de 96 autos preenchidos nesse feriado. Muito obrigado, Sargento. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Uma boa notícia. Eu estava esperando aqui que o Sargento desse alguma informação sobre apreensão por uso de bebida alcoólica. Não teve isso ainda. E a gente espera que não tenha, né? Porque o pessoal está voltando de carnaval, muita gente acha que pode, que bebe ali, acha que é o bambambam do veículo. Não, eu sou forte para bebida, né? Diz logo isso. Sou forte para bebida, bebida aqui não me abala, eu continuo ali bem e tal. E são os primeiros que morrem, né? Então a gente tem que trazer aí esse cuidado, principalmente com relação a beber e conduzir o seu veículo. Porque as pessoas que estão trafegando nos seus carros e que não bebem, que tem todo o cuidado do mundo, não tem nada a ver com as suas escolhas. Se só você que bebe, bater seu carro e se quebrasse para lá, tudo bem. Mas o problema é quebrar os outros que não tem nada a ver com isso. São 12 horas e 20 minutos e a gente espera que continue assim esse retorno com calma, com tranquilidade, com muita paz e harmonia no nosso trânsito. Espere lá, não mostre tudo não, não mostre tudo não, que eu ainda estou indo, que eu ainda vou fazer suspense. Tu não sabe que eu gosto de fazer suspense, Ed? São 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado, pensando em números, né? Pensando em números, está querendo resolver os problemas da sua vida? Eu posso te dar uma solução hoje, assim para quebrar o galho, hein? É daqui a pouquinho. Segura a onda aí, que daqui a pouquinho eu vou te trazer aquela dica show de bola do... Tem a palavra segredo no meio, pronto. Vou te dar uma dica segredo, mas é já, já. Por enquanto, eu vou te dar uma outra dica. Vem aqui comigo. Gente, olha só. Eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Márcia Souza. Fala aí, Márcia. Eu trabalho em pé direto, uso salto alto, eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes e uma amiga me indicou varicel. E eu passei, então, a tomar os comprimidos, a fazer uso do creme e a minha sensação de desconforto foi desaparecendo. Hoje eu não sinto dor nenhuma. Varicel foi ótimo para mim. Viu? Para combater as dores das pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 21 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade ainda nesta edição, é daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem segredo do cofre? Pega a tua caderneta, corre lá que eu vou chamar o intervalo para dar tempo de tu pegar a tua caderneta. A gente vai ali rapidinho e volta já já.